Relaciona com a visita à sua santidade a Papa Francisco no Timor-Leste, indica IP, serviço a mútuo com o PNT ali, se rala monitorização para a barra e cuidar de minoridade de Sira-NB, sempre rala o negócio em estrada pública e a capital dele. Também os russos não amam na parte relevante de Sira, a controle máximo para a UAN Sira, onde ele rala o negócio durante a visita à sua santidade a Papa Francisco no Timor-Leste. E também farei para a Lei Trabalho União, Código Laboral, artigo 66, 69, artigo 67, e a lei cita com a barra de proteção especial para a barra e idade para a barra e cuidar do serviço. E a lei é claro, idade para a barra e cuidar do serviço, ou serviço saída de Sira, não serviço ninha toda onde sa, e daí a lei é para a querer. Também é uma indica nota, que a Iná-Amã, no representante legal Sira, viola a barra e sem direito, não comete explotação para a barra. Também a Iná-Amã, no representante legal Sira, usa-se na posição superior, o objetivo obriga a barra menor, falta a posição, responsabilidade, responsabiliza para a economia e família, o indivíduo, onde a BEMAC Sira pertinente. Sem tal importância, para a barra e cuidar da segurança, direito para o desenvolvimento físico e saúde mental. A gente tem que fazer a monitorização, para a barra e cuidar do serviço de comércio. a gente tem que fazer a segurança, e hoje, a gente tem que fazer a Consulta de Sira, o prédio, e a gente tem que ajudar a buscar a Carles, e a gente tem que fazer a previsão, e a gente tem que ajudar a ativar a casa. A gente tem que ter atenção a casa, a gente tem que ajudar a casa, a explora a barra. Então, a gente tem a concordância, a gente assina a declaração, mas a gente promete que a gente utiliza o trabalho para o serviço de comercio. E o trabalho para o serviço de comercio é o trabalho para o serviço de comercio. O trabalho para o serviço de comercio é o trabalho para o serviço de comercio. E o trabalho para o serviço de comercio é o trabalho para o serviço de comercio. E o trabalho para o serviço de comercio é o trabalho para o serviço de comercio. E o trabalho para o serviço de comercio é o trabalho para o serviço de comercio.